Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís, instinto de leitura, e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como eu tô organizando meu planner pra 2018. Esse ano eu descobri, graças a Vic do Chiclete Violeta, essa loja chamada a Craft, não sei como é que fala, eu falei Craft, mas eu não sei se é assim que se chama. Meu maior problema com o Bullet Journal sempre foi que tu tem que pegar a folha do zero e fazer em tudo bonitinho, e gente, eu não tenho coordenação pra isso. E foi por isso que o planner deu muito certo, porque o planner já vem quase tudo pronto, e daí tu vai lá e organiza, deixa bonitinho da forma que tu gosta. Eu aprendi muita coisa de organização, principalmente assistindo aos vídeos do Victor Martins e do Victor do Geek Freak, eu vou deixar o link dos dois canais ali embaixo. E daí agora eu tô me esforçando pra deixar essa coisinha maravilhosa toda bonitinha por dentro, então deixa eu mostrar pra vocês que eu tô louca pra compartilhar com o mundo as coisas meio ridículas em alguns lugares que eu fiz. Mas que de qualquer forma eu tô muito feliz. A Craft, pra quem não sabe, é uma marca dessas coisas de papelarias, e eles fazem planners personalizados, monta tudo do jeitinho que tu quer. Eu escolhi então essa capinha coral de couro e esse pingentezinho de concha do mar. Aqui dentro tem espaço pra colocar até quatro cadernos, eles vêm com esses elásticos e tu vai colocando os caderninhos certinho. Eu coloquei três cadernos e eu comprei um caderno na eCraft e personalizei os outros dois. Depois eu vou mostrar esses outros dois direitinho, vou começar mostrando da eCraft. Eu também comprei na eCraft essa pastinha, e aqui dentro dessa pastinha eu guardo as canetas que eu mais tô usando na semana, porque eu tô fazendo cada semana de uma cor. Desse outro lado eu guardo alguns clips, e aqui dentro, não tá aqui agora, mas eu guardo essa listinha de coisas pra fazer, porque eu não gosto de colocar coisas, tipo, ai, vou arrumar a cama, essas coisas eu não gosto de colocar no meu planner, porque meu planner é pra ficar coisa bonitinha. O planner da eCraft é dividido trimestralmente, então essa primeira parte que eu tenho é só o primeiro trimestre. Eu ainda não comprei dos outros trimestres, mas eu gostei tanto que eu acho que eu vou comprar mesmo. Ele já vem com essa capinha bonitinha, tu pode comprar uma capinha sem nada e personalizar também, mas eu decidi comprar essa daqui porque eu achei ela bem bonitinha. Ele também vem com essas divisórias de janeiro, fevereiro e março em plástico, então dá pra jogar na bolsa que não estraga. E ele vem com essa primeira página, é uma página pontilhada em branco, ela é assim, ó, que nem essa página aqui. Só que daí eu decidi seguir a dica dos Vitor's que eu falei antes, os dois falam sobre usar adesivos e tal, peguei adesivos aqui em casa, imprimi e comecei a usar. E como vocês podem ver, eu escolhi um tema bem verão por motivos óbvios. Depois vêm essas duas páginas do calendário do mês de janeiro. Originalmente ele vem que nem o de fevereiro, assim, né, todo em branco, só com as datas preenchidas. Ele vem com algumas coisas que eu achei meio inúteis pra mim, tipo esse negócio de importante, feriados, conquista do mês e sou grato por. Eu achei que não tinha nada a ver com o que eu queria, então como vocês podem ver aqui no que eu fiz, eu tirei todas essas coisas que eu não tinha interesse. Aqui no coisa de importante, eu coloquei só um adesivo bonitinho de flamingo. Aqui na parte dos feriados, eu fiz um negocinho de metas que eu colei com washtap em cima e embaixo. E daí aqui na parte do conquistas do mês e sou grato por, eu fiz duas tirinhas de washtap e coloquei um pedaço de folha sulfite por baixo pra não aparecer, pra ficar bem transparentezinho. Eu gostei bastante dessas ideias que eu tive, eu acho que eu vou fazer uma coisa parecida no mês que vem, talvez eu faça tudo direto com um adesivo. E daí nas outras partes eu fui preenchendo com o compromisso que eu tinha, adesivos, coisinhas pra deixar bonitinho. Como vocês podem ver, eu não tenho muita coisa, né, porque férias, janeiro. Mas eu gostei porque não ficou cheio de coisa e ficou bem bonitinho, ficou bem a minha cara, eu achei. Uma coisa que eu decidi fazer foi colocar com folhinha assim, ó, separada, tipo esse médico que eu tenho no dia 22. Porque depois, por algum motivo, se ele desmarcar ou eu desmarcar, não vai ficar aquela coisa feia, sabe? E aqui, como vocês podem ver, eu também tive que usar isso daqui porque eu caguei embaixo, então eu peguei uma folhinha e fiz por cima pra ficar mais bonitinho. Aqui embaixo tem o desafios do mês, que é pra tu preencher todos os dias de acordo com o que tu fez ou deixou de fazer. Eu coloquei coisas que tinham a ver comigo e daí nesse segundo aqui tem duas coisas que são um pouquinho diferentes. Que eu fui preenchendo, os dias que estão preenchidos inteirinhos foi porque eu fiz os dois. E os dias que tem um só com metade preenchido foi porque eu só fiz um deles, que normalmente eu só li, não fiz coisa pro canal. As cores aqui também não querem dizer nada, foi só porque eu decidi que eu queria usar as cores azul e rosa no calendário do mês de janeiro. E daí eu fui fazendo um azul e um rosa, um azul e um rosa, não tem significado nenhum. Aí, pra primeira semana, eu tava aprendendo, vocês podem ver que ficou meio que uma bagunça, não ficou tão bonitinho quanto eu esperava. Eu decidi que eu queria fazer essa coisa de usar sempre duas ou três cores, então pra primeira semana eu decidi usar amarelo, preto e vermelho. Eu fui também colocando adesivos, aqui em cima ele é só um pontilhado sem nada escrito, então eu decidi colocar adesivos. Aqui nas metas da semana eu coloquei metas que eu queria cumprir na semana. Como vocês podem ver, eu não fui muito bem sucedida, esse último era pra ser metade e acabou parecendo mais um inteiro do que uma metade. E eu fui fazendo, tipo, eu dei uma cagada aqui nas coisas, o vídeo ficou meio estranho e tal, ficou muito cheio de coisa. Não ficou exatamente como eu queria, mas eu também não fiquei tão decepcionada assim. Outra coisa que eu decidi fazer foi colocar aqui embaixo, na cor que eu escolhi pra semana, coisas importantes que aconteceram no dia que eu quero me lembrar depois, se eu decidi dar uma olhadinha como foi o mês, como foi a semana ou até o final do ano, eu tenho coisas importantes que aconteceram pra mim. Aqui, por exemplo, eu coloquei no dia 1º, o dia que eu comecei a ler, só que daí eu começo a ler tantos livros que eu achei melhor não continuar colocando isso, então eu só coloquei depois coisas que foram importantes pra mim. A segunda semana eu já gostei mais do que a da primeira, ela ficou um pouco mais sobra, um pouco mais limpinha assim, eu achei que ficou mais a minha cara. Essas partes aqui, como vocês podem ver, tem fita crepe, elas não ficam assim normalmente, só porque são coisas que eu não queria mostrar no canal, por motivos pessoais, então eu coloquei isso aqui pra enrolar, só pra fazer o vídeo. De novo, eu coloquei adesivo lá naquela partezinha de cima, preenchi as coisas que eu tinha que fazer na semana, dessa vez eu consegui preencher metade mais direitinho, e fui colocando adesivo e preenchendo conforme que eu tinha pra fazer. Essa semana eu ainda tava meio que pra trás, eu tava decidindo pra que realmente eu ia usar o planner, se eu ia colocar todos os meus compromissos ou não, então não tem muita coisa, a próxima semana tem um pouquinho mais. E agora, a última semana que eu tenho pra mostrar pra vocês, que é a semana que eu tô agora, eu escolhi as cores verde e amarelo. Essa semana eu decidi usar um pouco mais o planner, um pouco menos daquela folhinha que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, então eu fui anotando mais coisas que eu tinha pra fazer. Fui colocando também uns adesivos que eu tinha, alguns sem a ver com o dia, alguns foram só adesivos da cor que eu gostei, e daí aqui em cima eu fiz a mesma coisa, eu tinha colocado dois adesivos desse daqui, um em cima do outro, só que tinha ficado estranho, e daí eu escrevi esse love aqui embaixo, mas como vocês podem ver, o próprio love ficou meio cagado, né? Eu escrevi aqui embaixo coisas boas que aconteceram no dia, em amarelo, então não dá pra ver direito. Mas, né, coisinhas que a gente vai aprendendo enquanto faz. E daí o que eu tô fazendo nas outras semanas é que quando eu sei que eu já vou ter um compromisso, eu anoto o compromisso em lápis, eu começo geralmente a planejar a semana seguinte, lá por quinta ou sexta-feira, então já tá tudo em lápis pra eu só ir passando a caneta e deixando bonitinho como eu quiser. Essa é a última semana de janeiro, então eu tenho essa parte aqui pautada, que eu provavelmente não vou usar pra nada. Aqui atrás tem essa parte pautada também. Essa página aqui, originalmente, era que nem essa daqui, então ele tem um controle financeiro, só que eu faço todo o meu controle financeiro direto no computador, então essa página aqui não tinha muito interesse pra mim, então eu decidi fazer uma página de leituras no mês. Assim, pro mês que vem, essa página aqui eu vou fazer bem diferente, eu vou usar pra leituras do mês também, mas eu já tive umas ideias de como fazer com adesivos e tal, porque quando eu fiz isso daqui, eu só tinha washi tape, eu ainda não tinha visto os vídeos deles falando sobre adesivos, então eu não tinha pensado nisso, e daí como já tava tudo assim preparadinho, eu acabei deixando assim, mas mês que vem eu quero que fique bem mais bonitinho, eu vou fazer tudo com adesivo certinho. Então eu deixei aqui como tava, a parte de favoritos do mês, preciso, quero, ainda não sei se eu vou preencher alguma coisa, mas provavelmente não. Parte de contas a pagar, eu decidi ignorar, porque não dava pra colocar mais adesivo aqui, porque senão ia ficar muita coisa por causa das washi tape. Eu coloquei aqui em cima a leitura de janeiro, né, porque é do mês de janeiro. Fiz aqui com duas washi tape pra tirar aquelas partes que eu não queria, e coloquei nota, nome do livro, início e fim. Como vocês podem ver, eu só terminei dois contos, na verdade não foram nem dois livros, que são os únicos que tem data de início e fim, e foram os únicos que eu coloquei notas também. A minha ideia era fazer cinco coraçõezinhos e preencher conforme as notas que eu queria dar, só que quando eu fui colocar a primeira nota, eu esqueci disso, coloquei número, e daí eu decidi que em janeiro eu vou fazer assim, e daí em fevereiro que eu vou fazer tudo mais bonitinho, tudo direitinho, eu coloco com o coraçõezinho certinho. Como vocês podem ver, gente, é tudo, né, tentativa e erro. Ficou umas coisas bem cagadas, mas de qualquer forma eu fiquei bem feliz com o resultado. Se alguém tiver alguma dica do que fazer com essa página e com essa página aqui, eu tô aceitando porque eu não tenho a menor ideia. Da parte do planejamento trimestral da iCraft é isso, e depois tem a parte que a louca aqui tentou inventar, né. Eu fiz esses dois caderninhos porque no semestre passado eu tive uma disciplina chamada Manufatura do Livro, que a gente aprendia a fazer livros físicos assim, e também aprendia a fazer livrinhos assim. Então eu já tinha comprado pra essa disciplina aquele papel pólen, que é um papel mais amarelado, tipo de miolo de livro mesmo. Esse daqui é o papel pólen bold, 90 gramas. Esse papel é bem difícil de achar em papelaria, não consegui achar em nenhuma, mas eu consegui achar um site que vende pra todo o Brasil, então eu vou deixar ali na descrição. E o papel que eu usei pras capinhas que eu comprei nesse mesmo site é o papel craft 135 gramas. Eu fiz esse caderninho de metas pra esses primeiros três meses, que como todo o resto, eu enfrentei com wash tape e adesivos. Eu não tenho como disponibilizar nada pra vocês do miolo desse caderno, porque não fui eu que criei as imagens. A única coisa que eu fiz no Photoshop foi juntar imagens que eu encontrei em vários bancos. Algumas delas, infelizmente, não eram de graça, era só pra uso pessoal. Então eu não vou disponibilizar pra vocês. Mas é tudo coisa que dá pra encontrar no Pinterest, em outros lugares pra ir. E eu tenho uma pastinha no Pinterest que é só pra coisas tipo Planner e Bullish Journal, que eu vou deixar ali na descrição se vocês quiserem dar uma conferida. Então aqui pra primeira página eu só peguei uma frasezinha que eu achei bonitinha, que eu achei que combinava com a ideia das metas. E depois eu fiz essas duas páginas, elas só tinham esse coração, e o resto era tudo em branco, né? No caso é pontilhado, não é em branco. E eu fui preenchendo com as metas que eu queria pra esses três meses. Eu gostei muito desse negócio de se planejar trimestralmente, porque não é um prazo muito longo, sabe? Então conforme as coisas não vão acontecendo como tu esperava, tu pode ir planejando novas metas, e se manter sempre dentro do que é possível realizar nesse tempo, sabe? Aí na página seguinte eu fiz essas tabelas, onde eu coloquei qual era a meta e como eu vou fazer pra chegar nessas metas. Fiz mais essas duas páginas pra caso eu tivesse mais metas, que eu acho que foi um pouco de exagero mais, né? E aí eu fiz essas duas páginas pra leitura. Essa primeira página são livros que eu quero ler, tem alguns livros que eu quero comprar, tipo, eu coloquei todos os livros da lista de 12 livros pra 2018, mas tem alguns livros que eu também já tenho. E daí essa outra página foi uma imagenzinha distante que eu achei na internet, eu fui arrumando ela conforme eu precisava. E daí eu vou escrevendo na ela os livros que eu for lendo, por enquanto só tenho todos nós lemos estrelas. Como eu tô lendo muitos contos ultimamente, eu estabeleci um mínimo de 100 páginas pra colocar aqui, porque senão eu ia acabar enchendo de conto pequenininho, porque conto pequenininho dá pra ler muito super rápido, né? Depois são duas páginas de metas de escrita. Aqui do lado são as metas e os prazos que eu tenho pra cumprir essas metas, como vocês podem ver eu estou atrasada. Daí desse lado também pra esse continho, eu fiz esse track com até 25 mil palavras, que era pra eu ir preenchendo conforme eu fosse escrevendo. Aqui desse outro lado eu fiz a mesma coisa, só que esse daqui é um livro que eu quero escrever. Também tem alguns prazos que eu ainda não cumpri, mas eu vou cumprir em breve, gente. E aqui tem um tracker, que daí nesse daqui, no caso, já é 90 mil palavras, não 25 mil. Ele ficou meio apertadinho, ficou um pouquinho pior do que eu esperava, mas acontece, né? Depois são seis páginas de metas pro canal, pro Instagram, pro Facebook e pro Twitter. Pro canal eu fiz metas e resultados, porque são mais coisas, então eu achei que seria mais legal deixar uma página toda só pra isso. E pro Instagram, Facebook e Twitter, como é menos coisa, eu não me preocupei em deixar uma página maior. Por enquanto, eu só preenchi as metas de janeiro, né? Porque eu não tenho nem ideia de como vai ser agora que eu voltei pro canal, como é que vai estar o crescimento, etc. E daí, esse caderninho de metas acabou. Por último, eu fiz esse caderninho de notas, que eu nem deixei bonitinho, nem nada, como vocês podem ver. Nem no notes eu consegui deixar centralizado, porque eu sou muito anta. Esse aqui é só um caderninho pra escrever qualquer coisa mesmo. Eu deixei esses post-its aqui do lado, porque são anotações que eu fiz pelos projetos que eu tô escrevendo e tal, então esses post-its eu preciso pra me achar, pra não ficar um caderninho 100% bagunçado, sabe? Mas, ó, eu comprei canetas novas, então eu fui descendo a caneta aqui, fui fazendo essa bagunça. Eu usei até pra fazer marcação de baralho, que é a última página, gente. Então ele realmente é um caderninho pra tudo que eu quiser. Quando esse caderninho acabar, eu vou lá e faço outro, porque é super fácil de fazer. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero não ter passado muita vergonha mostrando essas coisas pra vocês, porque realmente tem algumas coisas que não tão lá muito boas. Mas é isso aí. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal. Os meus links pras redes sociais estão todos ali embaixo. E não deixem de comentar aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem que eu faça Plane With Me, mostrem mais algumas vezes o meu plano, e quando tiver mais coisas pra mostrar. E também de comentar o que vocês fazem com os planos de vocês, pra eu usar de inspiração, e que eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. Tchau!